Olá pessoal seja bem-vindo você está aqui no canal céu hoje a gente vai falar sobre os smartphones da fabricante Samsung você tem smartphone da Samsung então esse vídeo é para você tá hoje a gente vai falar de funções que você pode estar utilizando o seu smartphone que é pouco utilizado a gente então é um vídeo mais sobre dicas aí de funções né as pessoas não utilizam tanto então eu tô trazendo para você aproveitar o seu telefone no máximo tá para que você né é aproveite dele mesmo que sugue bastante do seu smartphone tudo que ele tem para te oferecer de bom tá então é sobre funções tá no smartphone que a gente vai falar hoje fica comigo gente até o final do vídeo tá se inscreve no canal e deixa o seu like porque é extremamente importante então eu conto com vocês tá gente bom é os smartphones da fabricante Samsung tá tem diversas funções mas são tantas as coisas que às vezes a gente nem tem tempo de estar aproveitando todas essas funções não é verdade pois é então com esse guia rápido que eu vou tentar fazer aqui para vocês aqui vocês vão ver que o seu smartphone pode né ele apresentar diversas né funcionalidades que não são bem aproveitados tá então tô trazendo para vocês espero que vocês gostem né vamos para o telefone agora para que vocês entendam um pouquinho tá bom bom para gente tá descobrindo essas funções aí no seu smartphone para você aproveitar o máximo possível dele você vai vir configurações do seu telefone e até dicas e de manual do usuário pronto gente aqui você vai ter novidades você vai ter diversos recursos aí tá que muita gente não sabe eu me surpreendi bom primeira coisa que a gente pode estar vindo em configurações tá vindo em configurações a gente vai ter oito dicas essa primeira dica é muito boa para quem gosta de digitar com uma mão somente tá fazendo esse né esse alcance aí né é que você faz esse detalhezinho aí a tela diminui e você pode estar digitando aí normalmente aí tá eu achei bem interessante bom a segunda dica é a seguinte tá aqui ó você pode manter os seus olhos confortáveis tá ou seja para que você tem um descanso aí das suas vistas tá você pode estar é ativando aí tá e a função o protetor para configurações ocular tá proteção para os seus olhos aí o meu já tá ativado aqui tá gente então acho bem interessante vamos para outra outra dica obter sugestões de pesquisa em configurações tá você pode estar né você pode estar fazendo esse processo aí que tá mostrando na tela e tá escurecendo a tela do seu smartphone eu acho bem legal também tá outra função também gente é essa você pode estar adicionando aí né uma foto da galeria aí para quando você fazer uma chamada aparecer essa foto aí no descador de chamada bem interessante e também tá ouça o que aparece na sua tela tá é a função tal back né gente essa função eu não gosto muito dela não vou ser sincero com vocês tá mas há pessoas que gostam e tem pessoas que realmente precisam dessa função tá é uma função que informa você de mensagens ligações tá geralmente é mais usada para as pessoas né que tem algumas necessidades especiais tá bom essa outra função aqui eu acho bem legal também tá é para tela de bloqueio você pode estar configurando a tela de bloqueio aí tá se você quiser configurar você pode estar vindo aqui tá e você que configura aqui o que vai aparecer na sua tela de bloqueio tá bom eu coloquei quase nada né gente vou até tirar isso aqui porque para mim não é tão interessante para aparecer nessas informações aí não tá vamos para próxima aqui tá tela de bloqueio dinâmica você pode estar baixando né esses aplicativos aí ó tá e vai ficar aparecendo na sua tela de bloqueio mensagens diferenciadas com imagens diferentes tá então é legalzinho tá salve sua aparência de tela dividida tá gente tela dividida para quem não sabe é o seguinte tá você pode ver dois conteúdos ao mesmo tempo na sua tela do seu smartphone tá aqui ó ao executar aplicativos na exibição em tela dividida você pode salvar aparência como um par de aplicativo abro painel de aplicativos é de toque para reabrir o par de aplicativos mais tarde então seja você consegue ver duas páginas ao mesmo tempo interessante isso aí também tá outra coisa também alcance eu não vou ficar fazendo todos os detalhes aqui gente são o vídeo vai ficar muito grande tá não é a intenção do canal alcance a tela inteira com a mão tá então assim isso aí foi o que a gente fez já tá a gente falou também aplicativos e recursos tá você pode também tá configurando o fundo né de uma vez chamada às vezes você tá num ambiente que você não quer que apareça pessoas lá atrás e tudo então você pode configurar aí tá e colocar por exemplo na cada vez chamada você escolhe o fundo tá que você quer ou uma imagem de fundo ainda sua galeria tá bem interessante também tá você tem um mini temporizador tá você pode deixar ele aparecendo aí na tela do seu smartphone se caso você trabalhe com um tipo né é que precisa ter esse essa função aí tá outra coisa bem legal gente vocês pode traduzir qualquer páginas da web tá é só baixar esse aplicativo aí tá é bem simplesinha só você clicar em experimente você vai ser direcionado aqui para tá baixando tá personalizando a barra de ferramenta tá você pode estar personalizando a sua barra de ferramenta da maneira que você quiser tá é interessante também tá mantenha seus dados seguro tá você pode né salvar seus dados na nuvem muita gente já faz isso tá gente é uma coisa muito bacana também outra coisa mantenha tudo do seu jeito né com a samsung cloud é feito um backup em seus dados configurações e aparência da tela para que você restaurará em qualquer telefone tablet Galaxy Galaxy novo você pode clicar em experimentar e fazer o processo se quiser tá aqui também curte do seu bem-estar tá verifica o tempo de tela defina limite tempos e seus aplicativos veja as quantas notificações você está recebendo tá você pode estar deixando do seu jeito aí tá diversão e segurança para criançada tá você pode colocar aí no modo kids é um espaço segura né para as crianças com muita atividade divertida e divertida é possível definir o limite de tempo de diversão tá aí controlar mesmo tá bom gente o acesso aí tá a bixby né ela reconhece a sua voz e você pode estar fazendo perguntas para ela interagindo com ela também tá outra coisa também fale com a bixby usando o seu galaxy boot né é um fone de ouvido tá gente você pode estar usando normalmente e tá se comunicando aí com a sua assistente virtual do seu telefone tá não é necessário procurar controle remoto tá com a bixby você pode desligar e controlar os aparelhos conectados na smart things isso aí é um outro aplicativo da samsung onde você conecta smart tvs ar condicionado tá outros produtos da samsung né gente para não ficar muito tempo aqui falando tá a gente também tem fotos e vídeos eu acho bem interessante essa função aqui tá gente você pode gravar vídeos rápidos aí só pressionando o botão da sua câmera é bem simples olha só bom nessa função você grava pequenos vídeos tá é interessante também tá gente outra coisa também né você pode né capturar aqueles momentos tá únicos presente você tá igual no skate aí ou numa neve ou fazendo alguma coisa de esporte radicais né e você precisa pegar a melhor foto então seus problemas acabaram tá com essa função olha para vocês verem que função bacana que é essa aqui gente é só pegar o botão tá de disparador de foto e puxar olha só que legal aqui você tem diversas fotos tá vendo a foto que mais vai agradar você é legal né gente aqui a gente tem ó mantendo o botão botão da câmera ao seu alcance tem muita gente que tem dificuldade tá gente às vezes o smartphone é muito grande a tela a pessoa tem dificuldade nos smartphones da samsung você pode trazer o botão da câmera para a tela do seu smartphone é bem simples em tá gente com a câmera aqui ligada você vai pegar o botão botão chá tá gente ó voltar para cá e puxa de novo e você pode tirar foto da forma que quiser bem legal né aqui você pode estar criando o seu próprio avatar através desse aplicativo é interessante você tá criando aí para quem gosta tá também tá salve e revista as imagens editadas você pode cortar né editar se não gostar você pode voltar e deixar como ela era antes também tá você pode estar editando seus vídeos você pode estar cortando né e salvando da forma que você realmente quiser aqui também você pode criar rolos de destaques facilmente tá aqui você pode estar fazendo a edição aí é legalzinho tá gente o serviço tá grave vídeos rápida grave vídeos rápidos a gente já falou disso então vamos lá vamos sair daqui de fotos e vídeos conexão tá e lembretes no seu computador receba lembretes no seu computador é interessante isso aqui gente você pode estar vinculando o telefone tá no seu computador tá é legalzinho tá gente vou fazer agora aqui tá porque o vídeo não fique muito grande tá bom compartilhe arquivo rapidamente com aparelhos galaxy próximo tá também você pode estar compartilhar fotos documentos tá no galaxy books telefones tablets do galaxy mais próximo sem nenhum cabo tá não é nada não é necessário nenhum cabo aí para vocês tá bom compartilhar arquivos como link também tá é outra função bem interessante que é pouco utilizado também tá você pode tá usando aí para exibir os como um qr code a gente isso é interessante tá depois dá uma olhadinha e que é bem legal tá o papo vem aqui que eu saí daqui aqui ó e aqui ó e aqui faça mais com os aparelhos smart thing tá as luzes são reduzidas a tá se você tiver um aparelho aí de casa inteligente você consegue tá controlando tudo aí pelo seu smartphone eu acho muito bacana essa função tá esse aparelho esse esse aplicativo aqui ó tá smart thing você consegue controlar e até ver ver conteúdos que seus filhos estão assistindo desligando desligar aumentar a conectar stream e tudo mais eu também acho muito bacana essa função tá cria hábitos saudáveis esse aqui é um outro um outro aplicativo da fabricante samsung tá que que você pode configurar os seus passos né rotinas né o que você vai comer determinar aí a quantidade de passos enfim você pode fazer aí um um exercício detalhado que seu telefone vai estar registrando tudo tá as suas atividades seus hábitos tudo mais tá bom gente controlar as interrupções também tá né assim tem hora que fica chegando mensagem uma atrás da outra você pode colocar né na função não perturbar né e assim você vai ter total descrição aí sim tá né 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 sem tá te perturbando de certa forma tá bom gente aqui também você pode estar encontrando os seus aparelhos da galaxy tá você pode configurar aí no smart thing você precisa ter a conta samsung a coach aí e baixar o aplicativo e tá utilizando aí também isso para encontrar o seu telefone ou até mesmo tá você cadastrando o telefone dos seus filhos aí você consegue ver em tempo real onde eles estão tá então é uma coisa bem interessante também tá precisa ter a conta samsung a coach e cadastrar o aparelho aí que você quer ter acesso total aí para descobrir onde ele tá tá outra coisa gente que eu achei interessante aqui tá permaneça conectado no seu computador você pode vincular o seu telefone ao seu windows tá eu acho muito bacana essa função também já fiz tá aprovado bom receba lembretes no seu computador gente já falou sobre isso né gente mas é uma função bem interessante também tá tudo chega no seu smartphone tá aparece na tela do seu computador então é muito bacana também essa função tá ok dicas de especialista tá aqui tem seis dicas de especialista então assim você pode estar seguindo essas dicas aqui tá e também são dicas boas tá muito bacana por exemplo essa localiza seu telefone o telefone até mesmo quando ele estiver offline então assim sempre sempre tem algumas dicas bacana aí que vale muito a pena seguir tá bom ok outra coisa também gente é aí tem o manual do usuário tá gente o manual do usuário ele vai e é para você tá baixando se você quiser ler eu já não vou ler porque a gente mas enfim é isso aí tá espero muito que vocês gostem gente o vídeo é esse espero muito poder ajudar de certa forma e a gente se vê nesse mesmo canal e uma outra super dica e até a próxima gente e aí e aí e aí